A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dizinho o dinheiro na página, não é uma pessoa que não vai fazer? É uma pessoa que não vai fazer a mesma coisa. Bem, que você não tem o dinheiro? Não. Você sabe que você está na sua casa e você está na sua casa. Você está no dinheiro porque não está na sua casa. É claro. Mas tudo isso está na minha casa, eu vou deixar na minha casa. O que você está indo para a casa? Não, não. Não, não. Guarri, você está indo para a casa? Você está indo para a casa? Guarri, vá para a casa. deção, que você conseguiu, e você conseguiu colocar o número de bota? Ah! O que você conseguiu? Será que você consegue ficar aqui? Há que vamos fazer isso, agora vamos fazer isso! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu estou com a casa. Você está com a casa? Você está com a casa? Não, você está com a casa. Não, não é? Eu estou com a casa. 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 Meus milhões. Tudo bem, turma? Estou com a casa. Você está aqui. Você está aqui. Como você está aqui? Bem-vindo. Já estão aqui. Quando eu vejo a gente que o homem está aqui, você não sabe que ele está aqui. Como você está aqui? Como você está aqui? Você está aqui. Você não está aqui. Não está aqui. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto